Agora vamos para Campo Grande, ao vivo dos estúdios da CBN com a Lorraine França, que hoje traz os destaques aí pra nós aí, direto da capital. Lorraine, parece que tem contratação de mais médicos, é isso mesmo? Pois é, Isabel, bom dia pra você, também a todos que estão nos acompanhando. Temos contratação de mais médicos como uma tentativa de se conseguir ampliar o atendimento aqui em Campo Grande. A gente vem acompanhando a situação dos hospitais aqui. É crítica por conta da pandemia da Covid-19, tanto de hospitais que atendem pacientes com a Covid-19, como de hospitais, por exemplo, que atendem pacientes com câncer, que atendem outros tipos de comorbidades. E olha só, há pouco, a Santa Casa aqui de Campo Grande divulgou uma nota à imprensa a respeito da situação. Nessa nota, a Santa Casa diz que está passando por um dia extremamente crítico no atendimento hospitalar do SUS, aqui na capital, que esse momento é o único hospital a receber pacientes graves na urgência, também na emergência, e que está atendendo muito acima da capacidade. 99 pacientes estão em leitos que já não comportam, em salas que já não comportam mais pacientes, somente na área vermelha do pronto-socorro, por exemplo, há 20 pacientes em atendimento, e a capacidade dessa sala é de 6 pacientes graves. Na área verde do pronto-socorro, há 62 pacientes, 32 deles na observação, e a capacidade dessa área verde é de apenas 6 leitos, viu, Israel? 6 para 62 é um número bastante grande, bastante preocupante. O hospital está sobrecarregado de pessoas com Covid-19, de pessoas que também têm outros problemas, mas por isso, então, a Santa Casa divulgou há pouco essa nota, relatando ali o momento crítico pelo qual o hospital disse, e o hospital também falou que tem enviado essas informações às secretarias de saúde e também ao Ministério Público Estadual, viu? Aproveitando, então, que estamos falando da Covid-19, vamos aqui já atualizar o cenário da pandemia, mas antes de atualizar, só então falar mais uma coisa preocupante aqui em Campo Grande, viu? Divulgaram há pouco aqueles dados do prosseguir, que mostram aí o grau de risco dos municípios, Campo Grande esteve na bandeira cinza, depois melhorou um pouco a situação, foi para a bandeira vermelha, que é de grau alto de contágio, e agora voltou a figurar na bandeira cinza, que é a bandeira da maior classificação, e indica que Campo Grande está com grau extremo de contágio para a Covid-19. Segundo essa classificação do prosseguir, a bandeira cinza é aquela em que se recomenda o lockdown, o fechamento total das atividades não essenciais. Então, nós devemos acompanhar, acredito que a Secretaria Municipal de Saúde, a Prefeitura devem se articular aí para ver se vão tomar novas medidas, nós tivemos há algumas semanas restrições aqui, depois tivemos flexibilização, agora então vamos acompanhar o que vem por aí com essa classificação de grau extremo de contágio. Campo Grande e também Itaquiraí estão com essa bandeira cinza de grau extremo de contágio da Covid-19. E nós temos hoje confirmados 1.300 casos de Covid-19 em todo o estado, infelizmente chegamos à marca de 5 mil óbitos, 5 mil vidas perdidas para o novo coronavírus, porque contabilizamos nas últimas 24 horas 65 mortes causadas pela Covid-19. Já temos mais de 230 mil infectados, falta de leitos nas quatro macro-regiões, Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, também Corumbá, mais de quase 1.200 pessoas estão internadas aqui no estado por conta de complicações do novo coronavírus. Viu? Situação bastante preocupante a cada dia que passa, Israel. Você acabou dizendo aí essa questão do mapa do prosseguir, até seria a minha pergunta, porque alguns setores já começam a se mobilizar, porque dia 18 vence aí o decreto do governador aí que pediu para que fosse fechado alguns setores. E com essa bandeira cinza aí em Campo Grande, pode ter uma reviravolta. É claro, o governo e a prefeitura já se mobilizaram aí para decretar esse lockdown ou ainda é muito cedo? Era até um assunto que nós discutimos aqui na redação mais cedo. Nós ainda não temos informações a respeito das discussões sobre essa questão do lockdown aqui em Campo Grande. A gente vai continuar acompanhando a avaliação que a gente faz. É que com essa nova classificação, com essa classificação novamente de Campo Grande, com a bandeira cinza, o que a gente espera é que a prefeitura terá que tomar medidas mais restritivas aqui na capital, porque essa é uma recomendação que faz a Secretaria Estadual de Saúde quando os municípios apresentam as classificações. Portanto, classificação cinza, devemos sim ter outras medidas, medidas mais restritivas aqui em Campo Grande, mas tudo isso nós vamos confirmar ao longo da semana e, claro, vamos voltar aqui para atualizar a quem nos acompanha sobre a situação aqui da capital, viu, Israel? Tchau, tchau!